Bem-vindo ao Clio Vlog, deixe o curtir e se inscreva aqui no canal. Salve galera, bem-vindo ao Clio Vlog. Então rapaziada, este videozinho aqui é um videozinho de atualização. Eu vou atualizar alguns videos aqui do canal por dois motivos. O primeiro motivo é que o Gianzão emagreceu pra caramba. E o segundo motivo é que tem bastante pergunta no canal, no Facebook, sobre esses temas. Então eu vou trazer de novo porque as vezes se perde no meio dos videos ali e são videos importantes. Esse video aqui é um video de quebra. Então é um video muito importante. Que o canal já está com quase 23 mil inscritos e o video não tem tanta visualização. Talvez porque o Youtube não entregou ou porque também as pessoas não acharam. Então eu vou atualizar porque agora tem mais gente no canal, mais pessoas podem ver. E espero que vocês ajudem compartilhando esse video aqui pra gente conseguir aí estar sempre trazendo mais informação. Por Gianzão dar aquela animadona de novo. Beleza? Estou postando video, não estou deixando de postar video aqui no canal. Apesar que está andando mais parecida assim, está andando uma demoradinha. As vezes eu postava dois videos na semana, três videos na semana. Agora estou postando um videozinho na semana. Mas daqui a pouco eu volto ao normal. Beleza rapaziada? Preciso viver um pouco também. Esse video aqui é sobre a portinhola. Vejo muita gente perguntar sobre quebra de portinhola. Ah, porque eu fui abastecer e quebrou minha portinhola. Cara, vejo muito clio com a portinhola quebrada. Então eu vou dar uma dica de lubrificação. Muita gente as vezes não tem essa ideia. Uma ideia é tão simples, mas as pessoas não tem essa ideia. Eu vou deixar alguns produtos aqui pra vocês. Talvez tenham em casa ou não tenham em casa. Mas são baratos e consegui. Aqui ó. Pra poder fazer a lubrificação da portinhola. É da portinhola ali. Da portinhola. Pra poder manter ela sempre lubrificada. Pra ter uma abertura mais fácil. Pra não forçar e não quebrar. Dá pra usar o que? O primeiro produto que eu usei no primeiro video. Que é uma vaselina sólida. Esse aqui tu encontra na farmácia. É bem baratinho de comprar. Olha só. Eu uso sempre. Pelo menos a cada duas lavagens do carro. Duas lavações do carro eu reaplico. Dá pra usar aí se tiver um silicone em spray. Se tiver grafite. Se tiver óleo em spray também é bom. Pra quem tem bicicleta e não tiver nenhum desses produtos. Eu aconselho usar uma cera. Essas cera de corrente. Porque ela não agride a pintura. E depois de um tempo ela seca. Ela seca mas ela continua lubrificando. E ela é bem densa. Então é fácil de aplicar. Aplica uma ou duas gotinhas ali em cada cantinho. E só depois ir reaplicando. Ela não escorre. Deixa ela paradinha ali durante uma meia hora. Que ela seca e ela continua lubrificando. Cara, excelente. É isso aí. Agora eu vou lá lubrificar pra poder mostrar pra vocês aí como é que eu faço. Eu uso um incrível palito de dente. Não sei onde tá. Perdi. Mas no vídeo vai aparecer lá. Valeu? Então. Pra fazer a lubrificação. Vai ter que abrir. Tu vai ver que a porta ela vai tá pesada. Então isso já é sinal que tu precisa lubrificar. Abriu ela aqui ó. Tu vai ver onde faz o arrasto. E onde precisa lubrificar. Se você for usar spray. Só pegar com o sprayzinho ali ó. Que ele lubrifica. Ó. Já melhora. Agora eu aconselho. Eu acho bem melhor. Colocar um negócio mais sólido. No caso. Aí uma vaselina. Ou. Um pouquinho de. Olha. Coloca um pouquinho na ponta. E aplica aqui ó. Fez a aplicação. Abre e fecha várias vezes. Dá uma. Dá uma fechadinha assim ó. E passa por dentro ali. Onde. Onde tem realmente o atrito. Aqui. Aqui. É possível passar com o dedo também. Pra tirar o excesso. Cara. Olha só. Não é nunca que isso aqui vai quebrar. Show de bola. Então é isso aí rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Videozinho simples. Um vídeo que tem muita pergunta. Eu tô há quatro anos com o meu Clio. E os quatro anos. Nunca tive problema com a minha portinhola. Sempre lubrifico. Sempre mantenho ela. Ela o mais leve possível. Pros mão pesada não quebrar. Tanto na. Tanto frentista. Quanto na lavação. Os caras abrem ali com uma. Com uma força. Pra poder. Poder lavar. Que é foda cara. Que tem gente que não cuida do carro. Como a gente cuida. Infelizmente. A gente deixa na mão de algumas pessoas. Que elas não tem o mínimo de amor. Que a gente tem pelo nosso carro. Então é isso aí rapaziada. Várias dicas aí. Pra vocês. Passarem ali. Vaselina. Sólida. Spray. Silicone. Maceirinha aí de. De bicicleta. Quem tiver. Ou qualquer outro. Lubrificante. Que tu possa colocar ali. Constantemente. Pra manter ela leve. Vai. Vai. Você vai ter um cuidado maior. Então é isso aí rapaziada. Se gostou do vídeo. Deixa aquele curtir. Ajuda. Compartilhando o vídeo aí. Com seus amigos. Muita gente quer informação. Mas pouca gente quer ajudar o canal. Infelizmente. É. Tá acontecendo isso. Mas é isso aí. Valeu. Falou. Fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri